A polícia rodoviária registrou mais um acidente, desta vez envolvendo um caminhão baú próximo ao quilômetro 118 da rodovia Cixateaubriand, em Barretos. Segundo apurado, o condutor do caminhão, de 44 anos, alegou que seguia no sentido Olímpia-Barretos, quando ao passar pelo trevo do Ibitu, ao atravessar a ponte existente no local, percebeu que o caminhão teve um problema mecânico na direção, onde o mesmo veio a chocar lateralmente contra a proteção da ponte e só parou ao cair em uma vala a alguns metros à frente em um bambuzal. Mesmo com a cinemática do acidente, por sorte, o condutor e seu passageiro de 25 anos não sofreram ferimentos, sendo registrados somente danos materiais. A frente do caminhão chocou-se contra uma árvore, onde pedaços do tronco chegou a atravessar o parabrisa do veículo, mas não atingiu os ocupantes. A polícia rodoviária fez o registro da ocorrência e as reais causas do acidente serão investigadas. Conseguimos apurar que o veículo transitava no sentido Olímpia-Barretos e no trevo do Ibitu, o condutor do veículo constatou que teve uma falha mecânica na parte direcional, onde o mesmo veio a chocar-se contra a cabeceira da ponte, vindo a adentrar posteriormente a ribanceira. Graças a Deus ainda houve maiores vítimas, os mesmos permaneceram para o local para tentar tirar o veículo da ribanceira. Graças a Deus!